Pessoal, Dinoleto começou na marcenaria em 2018, depois de viver de música por quase oito anos. Com algumas ferramentas emprestadas e palettes usados, ele começou a criar florais, banquinhos, floreiras, aliás, banquinhos e pequenos objetos de decoração. Hoje ele vem aqui em casa mostrar o seu trabalho e criar luminária como a gente, assim, junto com a gente ao vivo. Vamos recebê-lo então, meu amigo? Seja bem-vindo! Olha só que honra receber aqui o Noleto. Tudo bem, Cleide? Você é parente do saxofonista? Do Fausto, sim, meu primo. Olha só, família de músicos, né? Família de artistas. De artistas que geralmente tem uma segunda arte. Tem, tem. No caso dele foi para a culinária. Ele foi para a culinária, exatamente. E você pela... Pela marcenaria. Pela marcenaria. Aliás, vamos trocar de lugar? Deixa eu ficar de cá para a gente conversar melhor. 2018, por acaso, pouco tempo. É, 2017 mais ou menos. De finalzinho de 17 eu comecei. Como você disse, eu fui músico por quase oito anos, tocando samba, começou o programa com samba, né? E aí depois eu saí da música profissionalmente e comecei a pegar umas ferramentas do meu pai, que ele trabalhava também com instalação de deck de madeira. Ah, tá. E aí eu peguei alguns pallets e fui fazendo floreira, banquinhos, e fui desenvolvendo melhor, assistindo muito vídeo no YouTube para poder desenvolver a técnica e criar objetos e móveis de decoração com pallet. E hoje já sofistiquei um pouco mais o trabalho. Então, trabalho não mais com pallet. E durante a pandemia, que a gente tinha essa dificuldade de visitar o cliente para tirar medida de móvel, para fazer um móvel sob medida, eu criei o site de Noleto Ateliê e os móveis com design autoral. E aí, então, a partir da pandemia, eu comecei a fazer apenas os móveis que eu mesmo crio com o meu próprio design. Olha que interessante isso, porque a marcenaria, ela é, assim, uma coisa que pode ser simples, pode ser rústica, mas também ela é um... Como é que eu diria? É uma arte tão interessante que tem até festivais, tem competições, tem exposições, né? E premiadas, e muito caras até. Sim, e hoje em dia, por exemplo, com acesso à informação, igual a gente tem pela internet, então a gente consegue ter algo que a gente nunca teria acesso, que é feito lá do outro lado do mundo, e você consegue reproduzir aqui, né? Com algumas ferramentas diferentes, com algumas técnicas diferentes, mas você consegue se inspirar no que vem lá de fora com muita facilidade. Isso agrega muito o trabalho nosso. E a gente vê muitos artistas brasileiros sendo premiados lá fora. Sim, com certeza. Agora você disse que tem uma técnica sua, o que é seu? O que é genuinamente seu? Então, como eu te falei, a gente pega algumas referências, mas, por exemplo, eu tenho essas duas mesinhas de cabeceira que eu trouxe, essa aqui, madeirada, ela tem o nome de Maria Alice. Por quê? Porque é a junção do nome das minhas duas avós. Então, quando você pergunta o que é meu mesmo, eu acho que tem até do nome até o design do móvel. Então, eu juntei o nome das minhas duas avós, a Maria por parte de mãe e a Alice por parte de pai, e homenageei elas com o nome dessa mesinha de cabeceira, que é a mais vendida, é o produto que eu mais vendo, e o que eu mais faço é essa mesa de cabeceira Maria Alice. E olha que coisa interessante, geralmente os avós a gente quer que fiquem mais pertos, né? Sim. E aí fica bem no quarto, bem do lado dessa mesinha, que é uma mesinha de cabeceira, uma mesinha que vai te dar apoio. Sim. Olha só a analogia, né? Interessante isso. E ela tem a frentinha da gaveta, ela tem uma palinha, que é a palinha indiana, que essa palinha foi muito usada. Foi, foi. Nos anos 60, 40, e tá na moda. Ela trouxe essa palinha, voltou há uns dois anos atrás, talvez, com muito forte, assim, a onda, e permaneceu. E ela traz essa memória afetiva. Mostra lá pro pessoal, abre aí a gavetinha da palinha. Essa aqui é a Maria Alice, com duas gavetas, ela tem essa palinha indiana, ela é feita com cedro rosa, essa parte de madeira é madeira maciça, e aqui é a parte de MDF. Certo. O pezinho também é feito de cedro rosa. E essa aqui, ela tem o nome de Ilda. Todo mundo, quase todo mundo, tem uma avó postiça. Tem. A Ilda era minha avó postiça. Ela era a avó do meu primo, e eu sempre convivi muito na casa desse meu primo, com meus tios, e eu visitava a avó dele com frequência. E aí também decidi homenagear a avó Ilda com essa mesinha aqui. Ela é diferente, ela tem uma gaveta, e o puxador dela é um puxador de ferro, e ela tem uma parte de baixo aqui, que ela é um compartimento maior, ela é um portinho um pouco maior. E eu encheria aí de livro. Também. Pode ser. Da avó da Ilda. Da Ilda. Ela cabe e comporta bastante coisa ali na parte de baixo, que é um pouquinho maior do que a gaveta. Eu como sou vó, aliás, eu sou vó de um neto, só que aquele que está ali na foto, mas aqui na TV o povo me adotou como vó, né? Então, aqui, ó, eu colocaria livro e enchia de santa aqui, ó. Olha que maravilha. E com uma luminária dessa. Essa é a luminária. Agora, me explica essa luminária. Essa luminária é um dos primeiros objetos, assim, de móveis que eu fiz de objeto de decoração, foi essa luminária, que ela começou, ela, na verdade, era um vazinho de flor, e aí eu dei um upgrade no vazinho, transformei em luminária. Eu vou mostrar, eu não trouxe aqui o modo para a gente fazer, porque não vai dar tempo, mas eu trouxe o passo a passo de como é feito para a gente mostrar as várias formas aqui do processo, né? Certo. Então, são madeirinhas de cedro, cedro rosa. A madeira é cedro rosa, mas cada madeira tem uma variação, por exemplo, de cor. É isso que está na beleza. Exato, ela dá autenticidade para o objeto, para o móvel. Então, ela é cortada com 10 centímetros, 10 por 10, e aqui tem espessuras diferentes para dar um contraste legal. Então, a gente pode ver aqui que a mesma cedro tem essa variação de cor. Olha aqui. Depois da gente cortar 10 por 10, a gente faz um furo. Eu até trouxe aqui. Ó. A gente vai fazer um furo, não vou fazer agora, mas vou mostrar a ferramenta que é feita. Então, a gente vai usar uma parafusadeira, uma furadeira, com essa ferramenta aqui, que é um serra-copo. Então, a gente vai furar, a gente fura duas pecinhas com esse serra-copo, que ele tem aproximadamente 50 milímetros, 5 centímetros, e é onde vai o soquete para a gente colocar a lâmpada. Aham. Depois de fazer os dois furos na madeirinha, a gente vai colar. Então, você deixa colado com um sargento, ou um grampo, por mais ou menos 6 horas, até a cola secar, até o tempo de cura da cola. Ok. E ele vai ficar assim. Aqui ele já está colado, ele já está, até refilei aqui, aparado as pontinhas, e ela fica assim. Depois, para dar um formato mais original, um formato mais orgânico, eu faço essa aparação, eu aparo as pontas aqui, dou uma chanfrada, mas isso é feito na máquina. Ah, tá. Você pode fazer, talvez, com serrote, ou às vezes, também deixar ela toda quadradinha aqui, não tem problema nenhum. Depende da criatividade. Exato. Eu faço assim, porque cada forma, eu não consigo cortar essa aqui, igual o outro. Então, ela vai ficar uma peça única, ela fica uma peça exclusiva. E aí, depois, de lixado, e feito o chanfrado, o corte chanfrado, vem a parte de acabamento, que é fazer o verniz, para poder lustrar, e deixar ela com acabamento legal. Depois, você vai, a gente coloca o soquete, e, por fim, um rabicho, para colocar na tomada. Eu estou usando uma lâmpada aqui, que é uma lâmpada mais decorativa, ela não é para iluminar o ambiente, é mais para decorar, que ela tem esse filamento à vista, nesse formato de estrela, que é algo muito legal. Hoje, a gente encontra variações de lâmpadas, muito diferentes. Você pode pegar uma mesma luminária, com a lâmpada diferente, você transforma ela. Nossa, é outra coisa. E fica bem legal. Dessas três madeirinhas aqui, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou passar uma cola, entre uma e outra. Entre uma e outra. E essa cola, é uma cola específica para madeira? Cola para madeira. Cola para madeira. Deixa eu ver essa cola, está aqui? Deixa eu mostrar aí. Ah, trouxe, eu trouxe a cola. Essa aqui é uma cola para madeira, ela é vendida em lojas de marcenaria, mas tem uma cola também, que é mais comum, ela é meio amarelada. Cola para madeira, geralmente, é meio amarelada. Ah, entendi. E você passa, depois de fazer o furo, você passa de um lado e de outro. Aí você coloca uma coisa aqui para aprender que você chamou de... A gente chama de sargento, ou grampo. Ou grampo, sargento. Sargento é porque ele é pentelho, pega no pé do soldado. Pega no pé. E aí ele vai ficar preso aqui por mais ou menos... Por mais ou menos seis horas. Seis horas, ok. Depois de furar, né? A gente faz o furo primeiro, deixa ele aqui preso, e depois de seis horas ele vai estar completamente seco. Essa cola, por exemplo, aqui eu uso ela e ela até tem algumas colas que são à prova d'água. Por isso que ela também, esse aqui, serve como vasinho de planta. Ah, que legal! Então, apesar de, logicamente, a madeira, ela com o tempo vai ter a variação de umidade e tudo, não vai ser um objeto que vai durar para sempre, porque vai estar em contato com água sempre, né? Mas essa cola ajuda a manter as madeiras bem coladas. Você vive disso ainda? Sim. Só vive... Ainda não? Agora você vive... Agora eu vivo disso. Hoje a música é um hobby que eu faço, geralmente, nos finais de semana, eu pratico, né? Mas hoje eu vivo fazendo os móveis e vendendo... Eu vendo mais para fora de Goiânia, eu vendo para todo o Brasil, inclusive com frete grátis. Olha! Para todo o Brasil pelo site. Então a pessoa entra no site, escolhe o produto dela e aí eu fabrico, porque eu não tenho estoque. Então eu fabrico de acordo com a venda. Ah, tá. Escuta, e essa peça logo sua é muito legal. Ficou legal, né? De Noleto e é um pássaro. É um pica-pau. Ah, que legal! É um pica-pau com as iniciais do Di e o Noleto. Que legal! Noleto, você está de parabéns. Obrigada. Principalmente com essa visão que você teve da arte, do móvel e além dessas peças ornamentais, o que mais você faz? Então, tem o mesinha de centro, tem o cabeceira. A cabeceira eu uso ela também com palinha, ela varia do tamanho casal até o tamanho king. Legal! Então de 1,60 a 1,95 eu consigo fazer e ela fica um... Tem muita gente que compra o conjunto, as mesinhas de cabeceira com a cabeceira porque uma coisa combina com a outra. Ah, com certeza. E ela remete ao que eu te falei da memória afetiva, né? Das nossas avós, essa cabeceira de palinha. Olha, eu achei tão fofo você colocar o nome das suas avós. É, achei muito fofo. É uma homenagem assim, apesar de que quando eu fiz elas já não estavam mais vivas, mas eu acho que a homenagem vale a pena e fica para sempre. Mas me conta aqui, é para você dar aula, ensina? Eu faço alguns workshops, já fiz alguns. Não tenho nada programado ainda para fazer mais um. O ideal seria preparar com o tempo para fazer presencial. Mas na época da pandemia eu fiz algumas lives e foi bem legal também, assim. A live, ela te dá a oportunidade de mostrar para muito mais gente, né? E a gente pode combinar, inclusive, depois de fazer algo aqui com você. Pois é, eu quero mesmo. Sabe por quê? Porque aqui, quando vem aqui a bênção do Pai Eterno, aí não tem jeito de estar para trás não, é só para frente. Que bom. E eu quero te agradecer muito a sua presença. Quero que o Pai Eterno te dê mais talentos na sua vida, na sua família. que Deus te abençoe, viu? Amém, obrigado.